Só quero que me digas que me queres Tudo nesta vida, jurei aos pés do Cristo Redentor Pai de mim, sem teu amor, de mim Se vivo triste, assim é de chorar, de novo Pai de mim, tem compaixão em mim Diz que me queres, diz meu grande amor Só quero que me digas que me queres Assim como eu te quero, meu amor Querer te soube tudo nesta vida Jurei aos pés do Cristo Redentor Querer te soube tudo nesta vida Jurei aos pés do Cristo Redentor Pai de mim, sem teu amor, de mim Se vivo triste, assim é de chorar, de novo Pai de mim, tem compaixão em mim Diz que me queres, diz meu grande amor Diz que me queres, diz meu grande amor Pai do coração, pra ter de saudade Por um grande amor, que ainda existe Sei que existe em ti A mesma esperança De que um dia voltes para os braços meus Sei que existe em mim, por isso eu te peço Volta, volta, pelo amor de Deus Não há solidão que se compare Com a solidão que me faz triste Mas o coração, pra ter de saudade Por um grande amor, que ainda existe Sempre existe em mim A mesma esperança Que há em mim, por isso eu te peço Volta, volta, pelo amor de Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau